Me dá um pouco Oh, eu dando desculpa Eu vou dar até uma mijada Eu vou dar até uma mijada Se não, eu não vou demorar pra caralho Deixa eu destar o camarão aqui O carro que eu mexo lá não tem como Não fica na carreira não, né? Não Ah, mano Como é que eu vou testar o bagulho então Correndo Entra a corrida aí Não, mas Não tem como não Será que tem? Ah tá, essa corrida aqui Que coisa tem? Conseguiu aí Não, tem que ser Consegui, consegui Ó o carrão aí, respeita Ué velho, esqueci isso aqui Um 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 Ainda não ta aberta não cara, que desfrutado, porra Vamos, já é meia noite, tem que fazer, tem que trabalhar amanhã Carai, quem trabalha na segunda-feira? Eu? Eu sou até rico, trabalho até no domingo Mas eu também trabalho no domingo, eu não sou rico não É que eu tenho a morena pra caçar, né? Eu? Eu não namoro não, eu só pego Olha... O rabo matei aqui Valeceu A melhor você aproveita e dá, se não vinha no mercado lá que não aparece pra comprar um... É sugerente aqui, ó Pode vinha O que é isso que deu? Você fez alguma coisa aí, Esmeraldo? Não, entrou aqui normal Entrei Entrei Vou entrar, vou entrar Tô dando os charging for gaming Coisa long Opa, sou doente aqui mesmo Tem 15.9KM e 3 voltas Eu coloco 2 voltas, 3... Caiu a lã, Esmeraldo É, caiu Eu sei Eu te derrubei Carai O que aconteceu? Peraí, peraí, perdão A Morena xingou ele Ih, mano, é nada das ideias Daqui a pouco o Esmeraldo Descubriu Que que foi? Eita Acho que já vi esse Oi, Esmeraldo Ah, já abri mesmo Eu creio, tio Entrei Eu sou o Rocha Não, já abri, mano Eu sou o Rocha Abriu, Itabe Deixa eu ver Deixa eu ver que os carros, que os cara tá... Aonde ir a 4? Que porra... Lamborghini Deixa eu comer o Camaro SS Dembora, vai diminuir o tempo aí, vamos botar pra lascar, hein Como é que ele joga mesmo? Como é que ele joga mesmo? É... É no espaço? Tá, no esc É no espaço É no... Out tab Ô, sempre de... A única coisa que eu quero mandar é a setinha Tem que ser no tipo, no A e no D Que é padrão, velho Batão direito não é... Perrujado Não é Por isso que eu perdi ontem Que porra é isso, Lucas? Fogou pau? Ô, eu tô sem som, velho Eu achei que eu baixei todo som Vou perder feio, po Só o carro que os cara tão usando, velho Os cara é suja, viu, velho Olha isso Só acha que não tem piloto Olha isso, quem fez isso comigo, cara? Ah, foi Esmeralda, véi, na moral, mano. Sujeira, véi. Aqui não tem piloto, toma essa porra aqui, véi. Sujeira, hein, Esmeralda. Esmeralda, que gostaria de estar. Oh, bugou, cravou a câmera de novo. Que mocho, véi. Sério? Aham, quer prende? Ah, véi. Nc é ex, véi. Ah, véi, só porque eu tava buscando os caras na real. Que bosta, véi, é o começo assim, véi. A net do Nando, véi. A net é minha, mas... Só pode ser, né, só pode ser o Nando, véi. Hum, hum. Pode ir lá sair, irmã, ali. Pô, esse carro, Lucas... O bagulho, se eu te bater, se mata, tá ligado? É louco. Aham. Deixa eu ficar assim na frente, porque o Esmeralda atropela a traseira dos carros. Não, o Esmeralda sai louco, vai passar por cima de mim, ali, véi. Desde que ele me levantou, tá ligado? Tipo, eu fiquei... Olha lá, que é isso? Olha o Nando doente. Olha o Camarão. Ah, Nando. Bugou, véi. Eu apertei as duas setas ao mesmo tempo. Olha os caras bugando. Ah, o Esmeralda é doente. Quem é esse aqui, véi? Olha o Esmeralda, véi. Olha o Esmeralda, véi. Olha o Esmeralda. O Esmeralda que gosta de carro verde, que é pra me endurecer. Ah, nem foderam, cara. Vê, essa porra não faz curva, fi. Nossa, tá me empurrando, véi. Ah, tem que agradecer. Ah, o Esmeralda tá trolando aí, o cara. Ah, eu empurrei o Esmeralda, ajudei ele aqui agora. É muito bugado, véi. Como assim? Você tá louco. Ah, você fala dos caras ficarem virando? É, eu não... Caralho, os caras me passaram com a facilidade, véi. Eu não, passei... Osmeralda empurrando esse desgraçado. Ah, também. 3, volta aí na... tá louco. Ah, véi. É, matei feio, véi. É, meu camarada não deu conta do recado não Essa Lamborghini é muito ruim de controlar, ela se perde muito fácil Tu vira para a esquerda, bate, redupia Eita porra, eu dupei aqui Nossa, legal, quando tu mete nitro, tu não consegue acompanhar o gráfico Fica muito ligeiro o foco Tem como tirar isso aí Lá no documento tem uma partinha que você consegue abrir, ela é tipo com uma configuraçãozinha Daí você tira isso aí, é o Motion Blue chama Primeira vez que eu ganhei essa porra Ah, meu camarada, meu carrinho não deu conta não Eu vou derrubar a roupa, eu vou pegar um negócio aqui, peraí Que isso Não, desmeralda, carai Calma aí Vai fazer o que, vai baixar o treino Derrubou sua lã? Não Derrubou sua lã? Derrubou sua lã? Derrubou sua lã? É só a lã só, o jogo tá normal A morena atrapalhando o esmeralda É Ah, eu vou jogar logo, tá enrolando Tá aparecendo aí o esmeralda Como assim? Enrolando 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 Eu não chego 11 e meia, cara Vou subir mais 5 minutos do outro Eu tenho problema de drag Você sabe onde fica o... O adesivo original Do... Da BMW Oi O adesivo original da BMW Ah, achei, achei, achei Obrigado Olha o meu ping, putido, ah Lucas cega ai carai Já ta pronto ai? Ta pra não cair Pera e fecha não, fecha não, fecha não, fecha não, fecha, ah ta, essa fecha é só lã né É porque eu ia salvar aqui Beleza Salvar aqui o negócio Onde que salva mesmo essa bosta que eu não lembro? Achei, achei, não achei não Onde é que salva véi? Lá no dentro da carreira Lá na carreira Lá na carreira no final, lá na save Não tem save, só tem load aqui Ah ta, tem que dar resumo eu acho Tem dificuldade Lucas, um cara que Operita nessas coisas Operita o que? Eu mando nada Lá na carreira O cara se eu choco o cara a escrever mais pra mim o nome da lá Vou vazar, mas eu tenho doença Toma um Toma um Lucas, segue logo carai Tô rindo, tô rindo Tô aqui já Vou entrar Pode então? Pode Agora vai Esqueci de trocar de carro, pegar um mais fácil de dirigir, queria dizer que é muito ruim Ah, agora já era Esse carro é só apertar W Ah, o Corvette é ruim mesmo, vá Olha o carro do pai aí, respeita Os caras tudo saem do Nito, são uns bichos Ah, meu carro Oi É, meus caras não dão conta com esses caras seus aí não Ah, ainda bati ainda Também bati Essa Lamborghini é muito ruim em controlar Cê tá do Que nem segundo, melhor tá na minha cola Mostra, eu bati Rápido pra caralho Pô, esse efeito atrapalha a vista, velho É, que é ruim é ruim mesmo Acima de 500 é isso? Nossa, bati feio aqui Lucas, imagina acima de 500 É louco É louco Que isso, Esmeraldo Ah, Esmeraldo Caralho Quase que eu me fudo, velho Melhor do que isso, que eu não quis deixar eu passar, velho Melhor do que isso, que eu não quis deixar eu passar, velho Alguém tá na minha cola, velho Assim Todo carro verde é do Esmeraldo Qual a velocidade máxima que tu pegou ali? Qual a velocidade máxima que tu pegou ali? Não sei Cê me lembra Esse cara é muito ruim em curva Cê tá maluco É louco Esse aqui é pior É? Esse aqui é muito pior É? O Lucas não sai da minha cola, velho Com essa ponte MW, velho Ela fala muito boa em curva, né, Lucas? Faz, pô Ah, não Posso bater aqui na... Não sai da minha cola, velho Credo Não é de nogem Ah, eu quero passar por cima, cara Eu sou muito louco Ah, não, 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 não Boa Nice, champions Falou Ah, velho Boa, mano Bugou tudo aqui pra mim, velho Sério? Bugou e voltou Agora voltou Voltou, voltou? Voltou Ah, Lucas Ela deu tipo uma piscada, né? Cê fala? É Lucas roubou aqui no joguinho Eu roubei não Vai falar que bugou também Ah, não Fui pra esquerda, velho Aí já pode ir Resetar, mentira Abaixa a máquina aqui embaixo do viaduto Ih, bugou a tela aqui Ah, mentira Bugou Ah, tá zoando, velho Tô te falando? Tô parado aqui Quer abrir? Não Como assim, velho? Toda hora bugou pro Nando Tô fazendo alguma cagada, velho Eu vou voltar Pode, né? Só porque eu ia ganhar no Lucas, cara Ah, Nando tá mentindo, Esmeralda Na moral, velho Oh, a primeira não Ah, não É que mentira Aconteceu duas vezes com ele Basta essa porra de novo e faz tudo de novo, velho Mano, não é possível, velho Mano, eu joguei Eu joguei uma hora e meia desse jogo Deu uma vez só, velho Pra mim não deu Só deu uma vez também Ontem joguei pra caramba, só deu uma vez, velho Pode, né? Aham O Nando tá mentindo, velho Nossa, o Nando é muito ruim, velho Na moral, velho Certeza, velho Ele tá dando risada aí, velho A primeira bugou mesmo, a segunda Olha lá, ele tá falando, velho Olha lá, ele tá falando Eu vou admitir, mas cê ouviu? Ah, não, Nando Eu ganhei, eu ganhei Quero nem saber Pegou perder pra BMW aí, velho Vai perder de novo aí Só que não Acabou ainda não Eu vou de McLaren na próxima Quero nem saber Eu vou que nem um jato Não fometão Ah, pô, muito ruim nas curvas, essa porra aqui Fechou os dois na frente, se matando Os negos saem arrancando o nítido tudo fodido, velho Daí, acabou o nítido deles, eu solto o meu Mas eu acho que é mais vantagem só tá no começo mesmo, velho Que que cê acha, Neroldo? Ah, não sei, mas eu passei no litro no vocês ali Eu acho que é mais vantagem só no começo Já bota o carro já pra chegar lá em 200, logo em um segundo O meu deu uma bugada na câmera, vai voltando O meu também é Nossa Ah, mano, eu bati feio, velho Ah, mano, eu não acredito, velho Abaixo da esmeralda Muito ruim de ter essa porra aqui, velho Você tá maluco Meus trojentos Se cê acha pior que o Viper ou... Só um pouco aqui O Viper é tratão traseira, né? Eu não sei, velho Boa Ah, o Esmeralda Ah, dá um denúncio no mesmo lugar, Lucas Tão batendo no mesmo lugar? Uhum Boa Só pra esperar vocês Ah, é Ah, mano Oh, não faz isso nunca Eu? Você que vem pra cima de mim? Aqui Aqui, qual lado é melhor? Eu acho que o de cima é melhor, velho Ah, Lucas, eu tô nem traço na curva ali O Esmeralda Como é que vem me fudendo, cara? Ah, uma coisa daquela... Sabe aquela... Sabe aquela... Aquele... Aquele canto? Ah Ele é bugado, ele trava o carro naquele muro, tá ligado? É, é bugado ali mesmo Nossa, ele bateu em mim aqui, velho Nossa, ele bateu em mim aqui, velho Ah, mano Ah, mano Aí eu fiz cagada de novo, aí eu tenho que perder, velho Ah Já era Bugoro aí também? Não, bugoro não Dá uma batida feia, velho Ah, sou cê não Nego lixo a caralho Ah, dá uma batida de novo no mesmo lugar, velho Parabéns, em última não fico Ah, vou ficar, velho Não, vou não Aí ele bateu, ó Bate nele, bate nele, nós Mas dá muito sujo, velho Descobriu isso agora? Hahaha Ué, é muito ruim de curva esse carro aqui, velho Pela madrugada Ah não, não, não Não Ah, Lucas, se eu te buscar eu vou, caralho Ah, eu te buscar eu vou, caralho Ai, que batida eu não... Nossa... Ah mano, bati já Vai tomar no cu, cara Eu vi Ô, Lucas Com certeza Mas eu já bati três vezes, cara Nessa pista aí Fica firme, não dá pra buscar ainda Daí o cara olha o WhatsApp quase bate Ô, velho, o Nitro ajuda muito, vai ser, tá maluco Qual é o bate que aqui é? Ah, velho Ah, velho Que isso, mano Bugou tudo aqui, velho Ah Boa a câmera Meu Deus, viu Ah Tipo assim, bugou a tela E eu parei do nada Aí a câmera voltou E quando voltou Eu tava parado na frente do plástico Aí já era Ah, migué pra mim, velho Ah, velho, mal, velho Voltou, tipo assim Mas tá bugado a tela Não bugou nada, velho Ah Tô 7x1 Pra dizer que... Eu quero uma terceira vitória já aqui, filho Nossa, fiz uma freada Que eu não colo a minha traseira aqui Mas tá acabando já essa bosta Ai, 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 ai Filha da puta Filha da puta sou eu, né? Filha da puta sou eu, né? Ah não, velho o lucas quase me fez bater no bagulho bateu ai ops o nego encheu o bagulho de nitro o lucas oi top speed 412 olha o top speed olha o top speed ah não sou muito bom meu carro é uma bosta 360 meu top speed não conseguiu não conseguiu não 412 top speed que porra é essa meu top speed 360 nem fodendo o nego ficou na decola o caminho inteiro caralho fazendo magica deixa eu pegar outro carro aqui vou ter que voltar pera ai no inicio não não se eu trocar aqui vei na moral vei rapidão não vai trocar fica muito ruim ta maluco ee 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 porra essa esse não bato aqui cara agora vai ser uma coisa inédita você tá maluco buscão blindado espera os caras rapidão velho vamos dar a cor dele aqui mesmo tá massa tá entrando ai Como é que faz pra mudar a cor secundária? Aqui não tem cor secundária não né Vamos Lucas, cuidado por aqui, caramba. Abriu já? Já. Abriu por aí, mas o mano não entrou. Ah, meu deus. Enche o saco, véi. Ah, cansei o gralá com a carreira de GT, véi. Pra apelar? Não apelar não. Não ganha de 6 de fosca, hein. Quando for abrir aí me fala, hein. Vou abrir agora. Peraí. O cara tá abrindo já 15 minutos por aqui e não abre. Ah, pois fica aí, né. Falando dos outros aí. Fica mexendo em carrinho. Carrega. Deixa eu ver como é que mudamos a mudar esse carro, véi. Muita coisa. Mas, bro, vai abrir essa porra? Não ganhei. Ah, mas, bro, tem merda na cabeça e não abre esse porra aqui, né? Já abri já, véi. Oh, meu Deus do céu, ué. O cara pegou uma peça dupla daquela de antes. Olha que safado, véi. Olha aí, mano. O carro do Nando, véi. Olha aí, velho. O quê? Olha o carro do Nando. Ah, que porra de shit é esse aí, véi? Que carro é esse? Bugatti. Ah, mano, vou pegar o Bugatti depois. Ah, velho. Mano, tu tá com... O do Quang, a Jega lá. Ah, fodido o carro, a B, né, velho. Aí não vai, né, velho. Nega é lixo pra caralho, né, véi? Vai perder ainda esse lixo. O Lucas tava de BBW. Alcançou o meu carro ali em MC. Vou acantar agora? Não, o bagulho tá topado, véi. Não tem carro assim, não. Alredindo o numerado. Vai, eu não madurecer um dia. Olha o carro do Lucas que quer falar merda ainda. Vai te cagando? Oxi. Que que tem demais no meu carro aí? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Tem como resetar sem sair da sala? Calma, calma. Tem como foda. Ah, mano, já fiz cagada aqui. Ah, meu carro, velho, que isso? Ô, esse carro é muito ruim, velho. Pela madrugada. Essa pista aqui é fodida, né? Ninguém quer jogar na Londra. Pô, não é tudo não o Chiron, não, a... Ai, Lucas. Oi. Não é tudo aqui o Lusk, não. Ah, mano, meu Deus. Os caras estão batendo toda hora, cara. É o piloto, é o piloto. Sai, caralho. Ô, Lucas, pra mim tu capotou e voltou, velho. Pra mim, também. Se capotou e voltou. Pô, muito ruim esse carro, velho. Meia lamadrugada, não. Aquela porra lá é falso que ele... Ô, canção esmeralda, tá faltando nitro ainda, velho. Caralho, brutalidade. Ah, não. Vou pra direita, velho. Ô, redupee aqui, velho. Não vai dar pra jogar essa porra aqui, não. Travou tudo aqui. Ah, eu tô mentira, né? Pode mentir, velho. Ah, travou o carro na parede. Pera aí, Ui, gente. Pera aí, velho. Os carros aqui... É falso essas estatísticas aqui, velho. É falsa? É... O carro não pega nem 400, Lucas. O carro não pega nem 400. Ah, você tá achando que é um piloto. Não, pega 400, velho. Não, pega 400, velho. Ah, mano. Acho que eu bati, cara. Ai, se foda. A experiência última que morre, né? Como é que fala? É um piloto. Pô, mas cara, aqui me arrependi de ter pego, Lucas. Ele não pega 400. É o meu pega. Ah, pô, meu. Aqui... Aqui é propaganda ganhosa. Você ia pegar 400, Lucas? Acho que até agora não pegou, não, velho. Ah, tem esses trechos a mim não, né? Tem que ser um trecho fodido. Bonito, demora pra carregar muito também. Propaganda ganhosa. Olha o tamanho da pesquisa que a gente colocou. 3 voltas, Lucas. Caralho. Vai demorar essa daqui, hein? Se eu soubesse, eu tinha ficado com a... Com a Lamborghini lá, que era menos ruim que essa. Ele é muito pesado, tá ligado, Lucas? Ele demora pra empalar. A Lamborghini não é 300, 300 e pouco. Aqui eu tô na 250 em média. Caralho. Nossa, cagada, velho, que eu fiz. O Lucas tava na minha frente recém, o Lucas sumiu, velho. Eu falo que esse cara é muito ruim. Pela madrugada. Ah, não, aqui é o piloto. Não, aqui é o cara que é ruim. Não, aqui é o cara que é ruim. O Lucas tem que hatchar. Tô bem fodido pra eu buscar ele. O Lucas pegou com a amarrata do... Do mundo lá e... Que mentira. Que mentira. Olha isso. Que mentira, mano. Olha essa estatística do meu lá. Não, mas na verdade é o mais rápido. E o meu é o segundo. Mas não pega nesse retão aqui, a Lamborghini pegava 400 fora. O Lucas tá em primeiro, nem o Zemeraldo ainda. Meu amigo. O Lucas tá em primeiro, nem o Zemeraldo ainda. Meu amigo. Vamos lá. 392 pegou. Caralho, aí. Eu não cheguei nem 370, velho. Ainda bem que essa porra aqui é grande. Dá pra... Dá pra sonhar. Chata, tudo bem. Nossa, a cagada que eu tô fazendo. Ele demorou muito pra embalar, velho. Pesado. Ah, mano. Vai tomar no cu, velho. Esse carro ele bateu na parede e acabou, velho. Eu acho que a Thalia aqui é muito retardada esse jogo. Ah. Por isso que eu vou vazar. Por favor, o menor. Tá maluco. Péssima escolha que eu peguei essa porra aqui. Que lugar que cê tá, Lucas. O COIN é aquele a Zera, tá ligado? Isso é aquele Karma Rápido do mundo. Aquele COIN é a... Mentira, Karma Rápido do mundo. É isso aí mesmo. Não o Pagani. É o... Aquele COIN, tá ligado? Com o K lá. É o seu Karma Rápido do mundo. O menino do teu cu. Procura no... Procura no... Na NENET, lá é o carro mais rápido do mundo. Emplacado, não. Mentira. Ah, cê sabia que era o carro mais rápido do mundo, cês não pegou? Por quê? Ah, não sabia nem ver que time. Ah, que mentira. Ah, velho. Que poço desgraçado. Ah, peguei o... No futuro Bugatti. Tinha uma Bukad, que lá por lá é... Falsa que tem só essas tiques aqui. Passei pro lugar errado, velho. Vai me fudir agora, velho. Que bosta, velho. Isso que dá para de prestar atenção no mapa. Ah, eu só tô batendo a uma atrás da outra, né? Ah, ainda tenho chance de ganhar em segunda. Ah, não, velho. Não. O Lucas. Oi. Passei o esmeraldo batindo aqui, né? Caralho. Ah, não, velho. Ah, velho. Ah, velho. Cês tão quase me alcançando já, velho. Não posso fazer nada, velho. Só falta 31 segundos. Ah, então. 36 eu aqui. Do esmeraldo, eu acho. Tertinho, velho. Isso é de doente. Vai três, volta. Escapotei o carro, vai, meu Deus. quietly. Ah, eu vou cumprir essa pouco aqui, velho. Lá vai estar 200 agora. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não, velho. A na 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 na... Man, pode me timoar um certo aqui. Ah, não. Ah, não. O meu carcao escapotou, né? Sorte, né? Agora eu coloquei o celular na frente. Terminei ainda agora. A parte da siglau para vocês aí também. Agora eu coloquei o carro ainda. Eita, porra. Não vai dar nem pra saber as estatísticas de vocês É foda Tá um pispi de 433 Tá porra, tá voando 400 e quanto? 33 Caralho, não chegou nem em 360 Mentira Mentira Parece ser mentiroso Os membros com a cabeça aqui é bastante reta, tá ligado? O pessoal é em roda do mapa, tá ligado? The game is low, não é barro É verão, vamos trocar de carro Não vou mexer no áudio aqui, tá muito alto Mas eu também vou trocar o carro, não aguento não, cê louco Eu também não quero mais essa porcaria Não aguento mais essa vida indignada Injusta Entendi, velho Essa porra que é melhor que a minha Lamborghini Lamborghini é melhor que aquela porra Não vai, é a vida, né? Vé, espera essa última que morre Eu vou pegar essa porra de novo Vou pegar um 450, essa porra Os membros, vai, vai Relaxa, nada Que carrinho de filha da puta Não vai dar pra mexer nada Não vai dar pra mexer nada Robinson... A Godrea... acorda... As longas haste fifa Ah... The scale do longest A grande do một Nossa Emperor em traveling Outro Não vai dar pra mexer nada Tá difícil de abrir essa porra de servo, carrega, joga mais uma canção amassada de novo Vou abrir agora Abri, abriu? Pega uma pesquinha bastante reta Não vou deixar se bugar ative Não vou deixar se bugar ative Não vou deixar se bugar ative Tô esperando essa última que morre Porra Caralho Não canso aqui, 10, 9 Não, um negócio aí, abortar a missão Caralho Que caralho Que caralho E aí Pega aquela pistola A rodovia é aquela polícia que parece só na rodovia Na rodovia, que é a maior parte da rodovia Você não sabe qual que é não A 99% vai na rodovia Vai, é gol Pode ir? Uhum Beleza Deixa eu ver os carros dos caras aqui Audi A4 Ford carres Kung Nishan Jengsko É japonês é? É o que tu pegou antes? Não, não Ele pegou o padrão Eu espero que ele na rodovia Se não for eu vou pegar o TF4 Vai ficar em choque mesmo Entendi, talvez um cara trabalhador né Ué, o meu ta em 0 inicial não O meu também Foi agora Não Não Tá carregando Oh, não é a pista da rodovia É um boost esmeralda mesmo Eu vou criar esse servidor aqui Calma porra Calma porra Não Não empurra A porta mesmo Pra mim tu capotou E tá andando como assim Cara, esse carro é muito ruim pra andar aqui, eu quero andar no asfalto Não é asfalto não essa porra não? Não, eu quero andar na Redovia, coxirão Na Redovia Eu vou começar a criar o servidor Tá maluco Tem demência Tá entrando um carro normal pra ver se não a Redovia que ele pega E aí Cadê o Nando velho? Nando? Deve ter batido o feio aí Deve ter batido o feio aí Deve ter batido o feio aí Vou reiniciar aqui, eu parei aqui Como assim? Não, eu tinha fio com 4 Que que deu aí? Cara não Eu parei aqui do nada, bati num negócio aqui e parei Ué Vão terminar não? Eu sou o campeão Mas aí não tem como não Mano Lucas, como é que entra na oficina aqui? Como assim você bateu em nada, Esmeralda? Como assim? Tipo assim, travou tudo a tela e entrou no ESC, tá ligando? No ESC? É Parar aí Parar aí é foda E aí, quer reiniciar aí? Ou deixar quieto? Melhor, velho Tá Vai Pegar minha aclária ali rapidão Nem tem que mexer nada não Vai Cadê ela, velho? Não é um para lá Cz Auf Vamos lá. e eu tô daí já e oi bom aí filha das putas oi 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 tanto caro você fica besta né velho e cadê o nandinho ponte bancos Olha ai, ta bolado com esse criador de sala ai Olha as músicas tão ouvindo meio louco Desenvolvindo Opa, qual a chance de acabar o dinheiro? Que? Qual a chance de acabar o dinheiro? Olha ai Sei lá Meu botei tudo 999 Ai, como é que eu aumento esse 999? Ah, não vai demorar ainda Deixa eu fechar aqui Se põe as perda ai ainda É, fica reclamando ai Não ta no bagulho Eu não vou jogar, pode jogar Vou só amanhã Ah, entra logo nessa bosta ai Cria a esmeralda Vai entrar ou não vai? Vai, vai, vai Uma saideira Não, eu to descendo no carro Saideira Bora logo, saideira Mas eu sai do Gummy Roger Ah, meu Deus Que é, mano Eu sai de lá, amanhã não joga Meu Deus, véi Amanhã, amanhã Amanhã Minha câmera Minha câmera O negócio da câmera esmeralda É o jogo mesmo, ele bugou comigo aqui Sem estar no modo carreira Ah, é o jogo né É, não é porque ta online não Viu Viu? Viu, um bugou pra mim também aqui Ah Eu não controlei ele aqui Devia ter um jeito de arrumar né Viu? 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 o leite é que apaga as letras tá ligado tá ligado melhor o será que é em cima do enter é eu apertei ele voltou a a a esmeralda se aperta ele acontece tá ligado se aperta de novo ele volta aperta aí de novo aperta para vocês verem também não apertei não vai ter bugado sozinho aí cara descobrimos o bagulho eu quero testar essa bugatti aqui bora 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 eu vou entrar eu não faz isso tudo aqui velho eu não faz eu quero você só lá na rodovia agora aqui ó e aí e aí eu vou entrar e eu criei aqui Vou pegar o meu bruto então Entrei no LAN aqui mas não apareceu não Não acredito que essa Bugatti é assim mano, não aceito não Ah Bugatti Lucas Tô no modo carreira só que ele descidão depois dos túneis Ela pegou só 400 Mano é mini que isso Ai Ah o esmeralda safari tava naquela hora Tava que nem correr com esse carro aqui que eu tava Vou pegar a Bugatti aqui pra ver como é que é Bora então, bora ver qual que é mais rápido Acho que é tudo isso que ele fala não Não, não existe mano Não, é bugado claro É bugado Esperado É a aceleração dela Nossa esse carro corre demais Na moral Lucas No nitro Pegou a 360 e poucos Que carro O Bugatti É zoado É zoado hein Mas tipo Em The City Normand Ele é pior que a Lamborghini Ah mano eu tô vacilando muito Mas ele é ruim Ele não tem tipo arrancada Tô ligado Tô ligado Ah eu vacilei muito velho Cagada pra de cagada Eita porra, bati de cara Aí fudeu Ah, bati feito também Ah, meu Deus Acho que eu tinha o Nittles em guardado Nossa Peguei a pior curva possível Ah, mano Eu tô fazendo muito com a cagada Perder certeza Mereço Como assim? É isso, velho Faz, faz Ah, mas esse NPC aqui é fudido No jogo normal Os NPC é muito fudido Ah, aí é mesmo Ah, que isso, Esmeralda Caralho, ele ficou batendo que nem um retardado em mim Olha isso que Esmeralda tá fazendo Ah, velho Batendo no mesmo lugar de novo Então toma Ah, não Ah, não Ah, não Jogo Você tá me trollando, velho Não é possível, velho Tá me trollando, velho Tem que perder mesmo, velho Ah, Luquinhas Que isso, velho Ah, não Ah, não Ah, não Ah, vai tomar no cu, velho Caralho Não tô usando o copo speed com o cat, velho Ah, não tô com o copo speed com o cat, velho Ah, não tô com o copo speed com o cat, velho Ah, não tô com o copo speed com o cat, velho Ah, não tô com o copo speed com o cat, velho Ah, cad uh, vou rola Olha o copo speed com o cat, velho Aj Castel sobre o cat, velho Então tô com o copo speed com o cat, velho Ah, não tô com o cat, velho Só que ele é muito ruim de arrancada velho, você não tem ideia, Lucas Por isso que eu não ganhei mano, eu bati e ele não arranca velho, ele não vai mano, tipo assim, ele não responde o que quer, entendeu? Nossa, mas esse top speed aí é fundinho demais, Esmeralda, que isso velho? Não, top speed é mais, mas tipo assim, ele não dá a mancada correta velho Lucas Oi, oi Sabe naquela subida tem o sumo e depois tem aquela baixadona? Como é que é? Sabe na subida tem que ir no estúdio e depois tem que ir no vestidão? Acho que eu sei onde que é Lá no estádio de futebol Ali ele peguei 300 e 70 Mas não é esse aí não, é outro Bugatti, acho que tem dois Bugatti lá não, dois é três Bugatti Ah, mais um Lucas Bora, eu quero testar esse carro aí também, velho Tem que ver qual que é, aqui eu não sei qual que é Qual que é deles aqui, velho? É um, é aquele Bugatti foi junto, tá ligando, normal É que ele tem dois, velho Certo, ele tem dois aqui, eu vi dois, velho Pega o outro, ele tem dois, velho Pega o outro, ele tem dois, velho Skyline Deixa eu pegar o outro mesmo Não, que é preto e azul, não é esmeralda? Eu acho que é isso mesmo, preto e azul, acho que é Como é que ele é a frente, tem um bocal? Como assim o local? É o pneu dele também, ele tava azul É azul, é todo preto Eu tenho quase certeza que eu vi dois, velho Não sei se foi esse que o Nando comprou, é uma bosta Não, mas ele é muito ruim na arrancada Não, mas o, mesmo a sua top speed não foi boa também, foi? Mas foi? Hum, em corrida normal, ele é ruim, mas naquela baixada, bonito, fodido até, o talo, 470 470? Mas foi na baixada, no normal, vai chegar a 400 e ele apanha Tô indo aí Lucas, tu vê que tem outro bagulho que eu queria, hein, tipo, o arm dos bagulho que eu tinha que comprar, tá ligado? Tô expelando, R$650 Tá mexendo, mas passei que o bonequinho caminhou na tua tela do Nando, tá ligado? R$650 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 Desktop Character Não sei o que ali Mas, velho, cadê, mano? Tá aí, onde foi essa porra que ele ficou netinho mesmo? A gente bugou aqui, velho, peraí, Lucas Ah, como assim, velho? Como assim, velho? Achei o outro Bugatti, ele era no 100 Número 100 Número 100 É esse aqui mesmo com o Esmeralda o Tava, não é aquele lá, não, velho Ele tem tipo uma Bocona mesmo na frente, é mó estranho a frente dele, né? É esse mesmo Um é o Divo e o outro é o... Seerum, alguma coisa assim Acho que esse que o Esmeralda o Tava é o Seerum Nem sei se é Seerum, não dá pra entender Tem essa Bugatti aí que é de número 100 Equipa aí, ele não dá de retornar não Beleza Tô esperando No teclado ou no volante? No teclado e no volante não tem como não, nesse jogo é bugado, velho Fica apertando os bagunçosos, hein? Ele é foda, velho Olha lá, o safado pegou Bugatti também, velho Seerum É o Seerum, Seerum mesmo Tô esperando Agora que eu vou diminuir o tempo aqui, peraí Tô indo dormir, peraí, é a última Meu Deus do céu Tô comendo dormir Tô comendo dormir Tô comendo dormir Tá comendo dormir Oh, meu Deus do céu Ah não, nem foda, é, não é Mesmeralda se fodeu, talvez A Esmeralda se fodeu, talvez Muito ruim também, velho Deixa eu comer pulgar agora Ah, mano, eu vou perder muito fake Cara, eu tô da hora batendo Caralho, velho Ele é ruim pra controlar, pô Nossa, é horrível, velho Nunca vi um tom Caralho Muito ruim, velho É durão Não, aquele que você pegou lá é ruim Mas esse daqui é bom, pô Velocidade, né, mas pra controlar É louco Tô achando muito ruim, velho Vamos comer que eu procurei Ah, despertou pra choro Ah, eu tô dando aqui Ah, eu tô dando aqui Não sei se eu tiver Tá normal, vai Tá normal, vai Eu resolvi do outro das coisas, Lucas Quê? Eu resolvi do outro dos povos Só pode parar ele, né? Você vai na oficina, lá em cima Você escreve o que você quer E do lado você marca também Você pode marcar tudo lá aqui Isso é muito Ah, velho Ah, eu tô batendo demais, velho Acho que eu tô batendo em cima, velho Acho que eu tô batendo em cima, né Ah, mano Meu Deus, esse carro é horrível, cara Bati feio, velho Ah, velho Vai tomar no cu Vai tomar no cu Ah, velho Ah, velho Fica horrível, velho Olha como esse carro é duro, cara Meu Deus, mano Mano, nunca mais pego esse carro, velho Prefiro correr 10 km por hora que carrego Um carro desse, velho Prefiro ir de fusca, velho É muito duro, velho Ah, velho Vai tomar no cu Cara Ah, velho Ah, velho Meu Deus Ah, que safado desesperado Você não tá achando esse carro duro, não, Esmeralda? Ah, bati feio aqui, mano É muito duro, velho Nossa É louco, horrível, velho Nossa, quase que eu Quase que eu bati na porra da árvore, velho Ah, e fudeu, velho Olha isso Olha isso, velho Ah, mano, capotei Aí, fudeu Olha ele Não existe não Vai com o pau também Essa porra é ruim Mas é que não tem como mais não Caralho, mano Caralho, mano Caio horrível pra frear, mano Comente só Não vem assim Top speed 446 Como é que é? Top Speed 446, 647 Pô, essa gente tem uns bagulho foda aqui, bicho Vai de novo, porque na mesma volta, com o mesmo carro Ah, mesmo carro não, velho Esse carro é ruim demais, esse carro é ruim Também, pô, é ruim, eu sei, tá ligado, mas vamos jogar com o mesmo carro Ah, carro ruim, vai passar raiva, velho Vou tirar um dado desde que não, por hora, velho Ué, essa porra só tem anime aparecendo, essas porra de ópera aqui, velho Tô louco, eu tô com essas óperas subidas O quê? Aqueles lá tem que marcar do lado, pô, do lado aí, da esquerda, se eu acho Tem umas marcações, tem que marcar adulto, pô Vai caçando aí, aqui do lado esquerdo tem umas marcações, tem que marcar É a perda que é o outro aqui, né? Tá ORF tonight O marca tudo aí Mas como é que오, a putus é um aturamento aí Vamos lá. Aí eu bati feio ali, ah, vai tomar no cu. Tá vindo mó bem, velho. Ah, o carro não vira, mas vai tomar no cu desse carro, velho. Tá horrível, cara. Ah, meu Deus, velho. Não vira, velho. Não vira, mano. Que bagulho horrível. Ah, mano. Vai tomar no meio do cu, mano. O carro não vira, mano. Mano, vou apagar esse carro mais aqui, velho. O que é questionável? É... Mano? Questionável? Talvez não tenha, tipo... Pode ser considerado adulto, como não. É isso, é isso. Questionável. Vai tomar na porra. Vai tomar no cu, velho. Moral, cara. Última vez que eu corri com esse carro, velho. Ah, mano. Olha que carro horrível, mano. Olha que carro horrível. Tchau. Ah, cara, não tem como não, véi. Tchau, tchau. 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 Carro horrível Vou sair aqui Falou Fica com Deus Boa noite